Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Hoje é a falenope do filho, tá? Ó, antes a falenope do filho era cultivada aqui nesse pé de sombreiro, né? Aí como ele fez muita poda e tinha muito sol, ele teve que fazer a mudança. Aí ele pegou uma, tirou do tronco e colocou aqui, ó, nessa bolacha. E aí, claro, é que as raízes, a maioria, a maioria se perdeu. E aí tem um buraco aqui que alguém andou comendo aqui, ó, a falenope. Então, se recuperando aqui, ó. Tá chovendo, tá? Tá pegando chuva e a raiz já grudou na bolacha ali, ó. E aqui eu tô vendo os pontinhos de ácaros. Tá ali. Difercando raiz ali. A outra. Ó as plantinhas dela aqui, ó. Olha que linda essa folhagem. Essa folhagem é linda, né? Aí essa falenope aqui que ela comprou, já acabou a floração, o filho botou lá, ó, pegou sol e aí acabou com a folhagem. A outra falenope, olha essa mambaia dela. A outra falenope ele botou nessa bolacha, ó. Olha a aça floral ali, ó. Que linda aça floral. Daí tá enraizando também aqui no tronco, ó. Vegetal meio murchinho. Mas já saiu uma folha nova lá. Aqui ela não pega tanta chuva. Por isso que ela tá com o vegetal meio desidratado. Aqui é a planta dela que ela acomodou aqui, né? Sapatinho. Tudo na chuva aí, ó. Aqui é aquela falenope que continua aqui, ó. Que ela tá nesse tronco aqui de... Não, ela tá nesse aqui, né? Nesse aqui, ó. Que é de jabuticaba, né? Que tem raiz até ali por baixo, tudo, ó. Nesse de jabuticaba. Aclopado no pé do limão, ó. Esse aqui, eu não sei se é adubo. Isso é casca de coco, isso aqui. Casca de coco em pó. Não sei pra que ele usa isso aqui. E olha só aquele broto da falenope, que lindo, ó. Como ele já tá grandão, esse broto aqui, ó. O cake, né? Esse aqui é o cake. E olha a aço floral aqui da planta mãe. Ó. Que lindo, ó. Planta mãe e o cake. O cake logo vai florir, né? Daí tá saindo aço floral dali. E uma outra aço floral aqui. E olha a grossura da aço floral. Aqui é a demais planta dela. Olha a grossura aí da aço floral, gente. A raiz, ó. As ponteiras da raiz, né? A raiz grossa. Que nossa. Olha a raizeira aqui, ó. Aí tá chovendo. Olha a emaranhada de raiz. As outras no sombreiro também estavam acima dele. Teve que tirar. Essa aqui tá aérea. Essa raiz aqui, ó. Ó. Então, se você... Você pode cultivar a falenope, tá? No tempo, assim, pegando chuva. Mas que ela... Tem uma proteção boa de sombra. Que não pegue sol. Vamos mostrar aqui onde é que tá saindo a haste. Ó, tá vendo? Olha ali. A haste, a raiz. E olha a grossura da haste. E essa dali também, né? Tá saindo uma de um lado. E a outra do outro. As duas hastes. Ó. Olha o potencial da haste. Olha. Olha. Então, você pode cultivar falenopes no tempo, pegando chuva. E olha que fofa essa samambaia. Mas que ela fique assim. Eu vou mostrar aqui de longe, ó. Ó, nesse... Ó. Nessa sombra, assim, ó. Que não pegue sol. Aí, por isso que ele tirou elas aqui do sombrite, ó. E colocou aqui pendurado, né? Ó. Pegando mais sombra. Replantada pra baixo. Que não tem perigo nenhum, tá? Então, se você tem um espaço aí no sítio, cultiva só falenopes assim. Que olha o tamanho da folha e a grossura disso aqui. Deixa o seu joinha, se gostou do... De ver as falenopes do filho e da dica pra cultivar falenopes. Mas que tenha uma copa de folhas, assim, tipo um pé de limão ou sombreiro. Proteja bem do sol. Ela vai ficar sempre saudável, florindo muito. Se é novo aqui, se inscreva, ativa o sininho pra estar sempre acompanhando os novos vídeos. E até o próximo. Sucesso em tudo na vida de cada um. E aí E aí